A primeira parte da Venenosa, dessa segunda onda, vamos lá! Epoliana! Boa tarde, Mauro! Bem-vinda! Tudo bem, Garcia? Boa tarde, Minas Gerais! E aí, final de semana foi tranquilo? Tranquilo, maravilhoso! Que bom, ué! Então você tá animadíssima pra começar? Animadíssima! Podemos começar, então! Vamos lá? Tudo, vamos! Porém, ela é uma mulher milionária, vaidosa e que vê a filha se apaixonar pelo morador de uma comunidade. Isso mesmo. Essa história, gente, faz parte da trama topíssima, que é a nova novela da Record que estreia amanhã. Balança aí. A Sofia perdeu todos os neurônios, meu Deus. Piquenique? Não vai me dizer que tem pagode também, porque aí já entrega os pontos, desisto. Lara está sempre um tom acima. É a personagem da atriz Cristiana Oliveira, herdeira legítima do grupo Alencar. Vaidosa ao extremo, ela aposta na filha Sofia, a topíssima, para gerenciar as instituições de ensino da família. É como se ela quisesse se perpetuar através da Sofia. Eu conheço pessoas assim, que tem essa coisa de, ah, não, eu tenho que ser jovem, eu prefiro, se me dessem um remédio para emagrecer, ou para ficar jovem a vida inteira, eu acho que eu preferia ficar doente do que fazer, sabe, umas coisas absurdas, assim, que você escuta pessoas falarem. O mundo da personagem gira em torno da aparência. Lara já fez inúmeras plásticas e tratamentos estéticos. Então não pode chamar ela de mãe, não pode chamar ela de dona, não pode chamar ela de, sei lá, de senhora. Ela tem ataques. Eu vou te matar! Esta é a bela mansão de Lara. A equipe de cenografia caprichou na decoração, com um quadro da personagem e mobília sofisticada. Aqui será gravada boa parte das cenas com a mulher que persegue, com obsessão, a juventude. Eu confio na competência e no talento profissional dela. Agora, no quesito romântico, esse eu desaprovo totalmente. Imagina, enrabichada por um favelado suspeito de ser traficante. Eu mereço. Quanto ao quesito vaidade, Ana Dalva tem tudo para se identificar com a Lara. A mulher que trabalha em um escritório de contabilidade gasta, em média, mil reais por mês em tratamento de beleza. Eu faço limpeza de pele peeling, faço drenagem linfática. Quando eu me olho no espelho, eu vejo uma outra mulher. O tema da não aceitação do envelhecimento será tratado com humor em topíssima. Tudo nela é muito over, ela é muito teatral, tudo dela ela faz um drama. Cenas aguardadas com ansiedade por Ana Dalva. Vou me identificar com a novela e não vou perder sequer um capítulo. Tá presa por tentativa de subordo. Bota lá no bote. Tá aí. Eita. A gente vai ver como é que vai ser, né? Exatamente. Vem cá, até o compadre Osto tomou um pau aí porque foi assaltado aí e internado em São Paulo, né? Exatamente, gente. O vocalista da banda El Chan ficou ferido depois de reagir a um assalto durante a virada cultural, gente, lá em São Paulo. Ele se apresentou lá no evento, nesse fim de semana, e ele foi abordado, Mauro, depois de parar numa lanchonete lá no centro de São Paulo. E aí ele levou um soco, caiu, feriu a cabeça, o celular dele foi roubado. E aí, Mauro, ele deu entrada lá no Hospital das Clínicas nessa madrugada. Olha lá, essas aí são as imagens de quando ele tava nessa lanchonete que eu falei. Olha lá, tá lá de boa, saiu com o marmitão. Depois que ele saiu, ele foi roubado. Bom, gente, em nota, a assessoria diz que o estado de saúde do compadre Osto é estável. E até agora ninguém foi preso. Que isso. Aquela imagem ali, que tá com blusso, foi quando ele se machucou, foi quando ele caiu, foi quando ele se feriu. Meu Deus do céu, até isso, hein? Tá assaltando qualquer um, até que leva uma ermita na mão, tão assaltando. Complicado, viu? Exatamente. Vamos falar do Zeca Pagodinho, também foi parar no hospital depois de um show em Montes Claros aqui no Norte de Minas. O que que aconteceu com o Zeca? Ué, Mauro, ele machucou e teve que dar pontos na testa, gente. Ó, tadinho do Zeca Pagodinho. Bom, segundo a assessoria, gente, o Zeca Pagodinho teve uma queda de pressão. Pressão baixou, caiu, bateu com a testa no chão, teve que dar ponto. Bom, ele foi atendido na Santa Casa lá de Montes Claros, na madrugada de sábado pra domingo. Ele já tá em casa, viu, gente? Tá em casa lá no Rio de Janeiro e amanhã ele vai tá de volta aos estúdios. Por quê, Mauro? Porque depois de quatro anos ele vai gravar um novo disco de músicas inéditas. Ó, mas como? Com uma coisa na testa? Ele só vai cantar, ué. Mas não vai ser um DVD, só CD? Não, não, ele só pro estúdio musical. Ah, não. Não é vídeo, não. Ah, porque senão, né? Olha lá, os copos estão lá na mesa, tá vendo? Não, dá pra... Olha os copinhos na mesa. As tacinhas lá na mesa. Oi, então, velho. É, Zeca Pagodinho. Bom, ô, 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 Poliano, o jeito que você tá falando aí, a bruxa deve tá solta mesmo no final de semana. Vocalista da banda Legião Urbana também tomou um cambote no palco, quebrou duas cristelas. Menino, gente, que urucubaca que aconteceu nesse fim de semana, pelo amor de Deus. Mas, bom, o André Frateschi, ele tava fazendo um show lá em Olinda, na madrugada de sábado, e ele despencou de uma altura de 1,60m. Nossa, olha lá, vai cair. Olha lá. Pois é, disse que ele tava pulando lá pra lá e pra cá, e aí ele caiu. Bom, o André até tentou... Menino, disse que ele tentou voltar ao palco pra continuar o show. Acho que ele não tinha noção do que tinha acontecido com ele, né? Pra ele querer, é, pra querer voltar ao palco, mas ele acabou sendo levado pra um hospital. Bom, lá então ele fez tomografia e ele descobriu que ele fraturou essas duas costelas. No dia seguinte, Mauro, ele postou um vídeo pra tranquilizar os fãs. Ele disse que levou um baita de um susto, mas que tá tudo bem. E agora ele vai precisar ficar de repouso alguns dias, né? Olha lá, esse foi o vídeo que ele postou. Olha lá. É, isso dói, viu, Poliano? Bom, aí, Mauro, ele vai perder um show, né, da banda, que vai ser, acho que no próximo fim de semana, não sei lá. Ah, o Legião Urbana tá fazendo uma turnê, né, gente? Tá fazendo uma turnê pelo Brasil todo pra comemorar os 30 anos de lançamento do primeiro trabalho da banda. Então, um desses shows, a banda vai continuar, ela não cancelou o show, porém, ele não vai estar, não sei como é que eles vão fazer. Mas eu acho que vai demorar pra voltar, Poliano, porque... Ah, disseram que vai ser um show por causa, né? Não é brincadeira, não. Bom, como a bruxa tá solta, vamos lá. Mais um cantor passando mal no show, né? O que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, o que é isso? E aí? Hoje a sessão dos enfermos aqui, né, gente? Nesse quadro de fofocas. Mas, bom, o Fernando, o Fernando do Fernando de Sorocaba, ele chegou com dores num show lá no interior de São Paulo. E aí ele chamou a equipe médica, que recomendou que ele fizesse o show sentado. Então ele fez o show inteiro sentadinho. Ele precisou da ajuda dos seguranças, Mauro, pra subir no palco. E aí, depois da apresentação, o Fernando foi levado pro hospital. A Mayara, que ele tá namorando a Mayara, né, da Mayara e Maraísa. Então, acompanhou o namorado e depois da consulta, ele gravou um vídeo dizendo que ele pegou um mau jeito e que ele tá com o quê? Com hernia de disco. Parece que isso é moda agora, então. Que a Ludmilla, a gente falou que a Ludmilla tá com hernia de disco também, né? É moda isso agora, então? Bom, gente. Mas dos males o menor, né? Ele falou que também não é nada demais, não é nada sério. Então, menos mal. Agora o Duroc não vai pegar isso não, pra não vir trabalhar, né? Porque é moda, daqui a pouco o Duroc quer pegar a hernia de disco também. O Duroc, esse negócio não pode chegar em você não, tá, meu amigo? Você fica esperto aí. É porque o Duroc é o seguinte, ele olha lá... Tá firme, hein? Hã? Não, ele olha, sabe o que ele olha? No atestado, o que que dá mais dia de dispensa? E o que que dá? Conjuntivite? Não pega mais. Por quê? Ah, porque ele já pegou cinco vezes. Cinco vezes Conjuntivite? Não é possível, ninguém pega com ele, só aqui, né? O que mais? É, e no banheiro, piriri, também já pegou duas vezes. Dengue. Agora ele tá pensando se você pegar uma hernia de disco pra poder ficar mais um pouco afastado. Eu te conheço, Marlon. A gente põe um banquinho pra ele ali, ele senta ali atrás da câmera e fica... Já fica sentado de intervalo ali, olha o banquinho, olha o banquinho. Neste final de semana, teve Virada Cultural em São Paulo, Poliana? Teve, teve várias atrações. Marlon, não dá pra falar de todas elas, porque foram muitas atrações, mas algumas delas pra vocês. Anitta foi uma das atrações que animaram a virada. Ela apresentou os principais sucessos, escolheu um look bem ousado, com arrastão, meia arrastão, body. Dizem que arrastou uma multidão. Pabllo Vittar também tava lá, tá vendo? Tá parecendo a Barbie, né? Tá vendo? Com a roupa toda pink. Também agitou bastante o público por lá. Gente, no final do show, alguns fãs tentaram invadir o palco. Que ideia de jirico, hein, gente? Pela madrugada. Mas aí essas pessoas foram contidas pelos seguranças, acabou não acontecendo nada demais. Quem também deu pinta por lá, não foi pra fazer show, foi pra assistir. A gente tá vendo aí, Bruna Marquezine. Ela foi prestigiar o show da cantora gospel Priscila Alcântara. E, Mauro, teve muitas atrações, várias atrações. Teve Isa, teve Crioulo, teve Caetano, teve Vanessa da Mata. Você já invadiu um palco alguma vez pra tentar agarrar o seu cantor preferido? Não, eu nunca tive... Você faria isso? Não, eu nunca tive essa ideia de... Com nenhum cantor na tua vida, você faria isso? Nada? Se aparecesse na tua frente? Não. Nenhum? Não. Mas você pensou demais. Pensei. Pensei, pensei e cheguei à conclusão que não. A minha resposta é não. Mulher que tem posicionamento é assim. Não e não é... É não. Ó, tem recadinho do pessoal de casa. Vamos lá, ué. E ó, os telespectadores participando com a gente. Melhor hora do dia. Começando agora com os fofoqueiros de plantão. Quem fofoqueiro? Você. Eu, o Lucas Alves. Lucas Alves. Beijo, Lucas. Fernanda. Fernanda, boa tarde. Mauro e Poli, os melhores da tarde. Manda um abraço pra nós do bairro Tirol. Alô, Tirol. Obrigada pela companhia, todos vocês do bairro Tirol. Grande abraço, ó. Tirol, sempre ligados conosco aí. A atriz Isabela Santoni fez uma festa de aniversário inovadora. O que que ela fez? Findo bem diferente. A decoração foi toda feita com material sustentável. O tema da festa dela foi todo esse tema sustentável. A Isabela completou 24 anos. É novo, né, gente? Como esse povo todo é muito novo, né? E a festa foi num sítio lá em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Uma empresa, gente, especializada em projetos de design sustentável, ajudou a criar o palco, o bar, os lounges. Existia muita coisa de madeira, de bambu, tudo assim, bem sustentável. Então, todas as estruturas da festa foram feitas com bambu. E olha só que legal, isso que eu achei mais interessante. Uma cooperativa ficou responsável pela gestão ambiental da festa. Enquanto a festa ia acontecendo, eles iam fazendo a triagem de todo o lixo. Diferente, né? Legal. Achei bem legal. Porque, né, gente, uma festinha só que a gente faz é tanto lixo, né? Copo descartável, é canudo, é plástico, é papel, é guardanapo. É tudo, né? É muita coisa, é muita coisa. A gente não tem essa noção do tanto de lixo que a gente produz numa coisinha simples. Legal, parabéns. Uma coisa diferente, bem sustentável, né? Poliana, o último episódio da série Game of Thrones foi exibido ontem. Os fãs encontraram mais um objeto estranho. Mas esse povo dá vacilo demais, né? Ô, Mauro, pois é. Então, lembrando... Você já mostrou que tinha um copo de plástico, de café, onde não deveria ter. Vou mostrar de novo, ó. Não foi a primeira vez. Aquele copo que você mostrou, né? Exatamente, a gente mostrou aqui outro dia que a produção deixou escapar um copo de café nas cenas e o erro acabou virando piada, né? Rendeu vários memes, colocaram lá a cafeteria no cenário medieval pra poder zoar. E agora, Mauro, no episódio final, apareceu uma garrafinha de água. Nossa, tá brincando. A gente vai mostrar aí pra vocês. Ah lá, tá vendo? Ah lá no pé do cara, garrafa de plástico. Aí, aí, aí. Eita, água mineral. Ô, Mauro, eu não sei como é que os fãs conseguem reparar numa coisa dessa, né? Acho que eles assistem com lupa, você não acha, não? Ah, fica procurando as coisas, né? Não, não é possível, a gente deve ficar lá, lá, dá pausa, dá pausa, volta, 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 peraí. Olha lá. Porque, gente, essas coisas passam batidas. Pelo amor de Deus. Bom, e ontem, gente... Então é o último capítulo? É, gente, então. Ontem foi o fim de uma era, o último episódio foi ao ar, e a série, gente, conquistou o mundo todo. E é tão cultuada que ela vai virar um curso em Harvard. Pasmem, Mauro, é verdade. Vai ser uma disciplina baseada no livro que deu origem à série Game of Thrones. Que coisa, né? Bem interessante. Demais. Demais. Agora não tem como refazer, porque foi o último capítulo. Foi o último capítulo, agora já era. Ih, tá dando uma polêmica danada, inclusive, esse último capítulo aí. Será que estão fazendo propaganda pra água também? Ué! Acho que não, não é possível. De uma forma ali bem sucinta. Tá, sutil, né? Olhando aí no próximo bloco, o que você vai trazer pra gente? Pois é, passou rapor. Bom, no próximo bloco, Mauro, eu vou falar do seu amigo, Nivaldo Batista, conhecido também como Gustavo Lima. Aqui, ele já mandou um abraço pra você. Já mandou. Não seja ingrato. Não, eu sei, eu agradeço o abraço que mandou, mas eu não conheço pessoalmente. Tá tudo bem, então. Ó, uma barragem, gente, que fica na fazenda dele, corre o risco de romper. Ele já alertou as autoridades, os bombeiros estiveram no local pra fazer um plano de emergência. Daqui a pouco, então, eu conto pra vocês esse bafo. Ah, mas até lá na fazenda do Gustavo Lima, até na fazenda do Nivaldo Batista, tem problema também com barragem. Ah, meu santo, hein? Daqui a pouco a Poliana traz, porque...